Oi, tudo bem? O filme a passar na sessão da tarde é... Meu nome é Oscar Schmidt e seja bem-vindo ao TNPFAN, fã de filmes e séries Reino ou Reino Proibido? É um filme que tem Jack Chan e Jack Lee juntos Mas era muito conhecido por filmes de ação Os dois se juntaram nesses filmes E era muito conhecido por filmes Jack Chan e Jack Lee O filme é muito bom Reino ou Reino Proibido? O filme a passar na sessão da tarde O nome original é The Phobias Kidong É o nome Esse filme é de 2008 Os pais que foi feito esse filme foi em Hong Kong e Estados Unidos Esse filme é aventura, artes marciais e fantasia Esse filme foi lançamento em Hong Kong dia 24 de abril de 2008 E nos Estados Unidos 18 de abril de 2008 Em idiomas do filme é... Mandarim e cantonês em inglês Os nomes de idiomas do filme Esse filme tem mais de 55 milhões Ele acasou 127 milhões Esse aqui é uma da ação muito boa para o filme O Reino Proibido O filme é vagamente baseado no romance da jornada do oeste de Wu Shang Tsung Esse foi o primeiro filme A reunir dois mais conhecidos atores contemporâneos De filmes de artes marciais Jack Chan e Jack Lee Olha, esse filme tem uma boa pontuação no site Hot Tomatoy de 64% Foram até boas Índice de aprovação para o filme de 64% Esse é um filme que eu gosto muito Eu sou muito fã do Jack Chan e do Jack Lee Eu assisti vários filmes deles Jack Lee eu assisti... Muitos filmes Cão de briga Jack Chan e do Jack Mr. Sky Sky Homebomb Briga E vários outros filmes Esse é um filme ao Parcelar Seção Natal Se você gostou, curte Tá bom? Tem que ter fã Feito filmes e séries Esse filme é muito bom Tem a mão Ei 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 É minha namorada Passa para o cinema Ela mandou te chamar Pra ver se quer ir junto também Vamos Tem... Tem... Acredita É que é te apresentar ela Eu toco Hum... Hum... Ok Vai Então, um filme de terror, você não grita, você não grita mais, não grita mais, uma vez. Claro! Viu, né? Tá marcado, então. Lleva o dinheiro da pipoca, viu? E aí, você esqueceu de pegar o dinheiro da pipoca, te pagar a pipoca toda. Que me deu... E a menina? Me deu... Você sabe alguma coisa com ela? Eu só fico menina? Amizade. Amizade. Peguei o nome dela. É... É... Só pego o telefone. Não dá. Pelo menos você pegou no telefone, né? Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Você tá me devendo.